A greve dos trabalhadores da Proguaru. Esse é o nosso tema de hoje. Na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, o prefeito Guti, do PSD, quer colocar 4.700 trabalhadores na rua com o fechamento da empresa Proguaru, autarquia municipal responsável por executar diversos serviços essenciais que o prefeito de direita quer privatizar. Esse é um ataque contra o conjunto da população da cidade. Em resposta, os trabalhadores estão em greve desde o dia 20 de setembro e travam uma forte batalha em defesa dos seus empregos e de serviços públicos de qualidade. Uma luta que é exemplo a toda a classe trabalhadora. Os trabalhadores que estiveram na linha de frente durante toda a pandemia, realizando uma série de serviços essenciais de zeladoria urbana e nas escolas que nunca tiveram um dia de trégua, mostram agora que também não vão dar trégua nem ao prefeito nem ao judiciário. Nesta última quinta, em uma assembleia lotada, rejeitaram a proposta rebaixada da prefeitura e mantiveram a mobilização. Os planos de Gutt estão aliados com Bolsonaro, Guedes e todo o regime político que retira direitos e avança em privatizações a serviço do lucro dos capitalistas. Isso inclui todas as instâncias do judiciário que atuam sempre em favor dos poderosos e ricos empresários. Nós, do Esquerda Diária, dizemos Todo apoio à greve. Somos todos pró-guaru. As centrais sindicais, sindicatos e entidades estudantis, assim como toda a esquerda, têm o papel fundamental de impedir que essa luta fique isolada e pensar um plano de ação que unifique distintas categorias da cidade que também sofrem com os ataques. Não esquecemos das milhares de demissões no aeroporto no ano de 2020. Com a força dos trabalhadores unificando concursados, terceirizados e desempregados, é possível vencer essa batalha. Envie uma foto sua apoiando a greve e saiba mais em Esquerda Diário. A luta de classes na sua mão.